A Polícia Militar registra aumento nas ocorrências relacionadas a confraternizações, sejam elas em residências ou estabelecimentos que atuam na noite de Pato Branco. Essa acentuação nos chamados da polícia pode se dar ao enfraquecimento da pandemia. Desde situações de ocorrências em meio à família, discussões familiares, bebedeira, perturbação de sossego, e também como situações fora, em estabelecimentos comerciais. Há exemplo da Operação Aifo, que a Polícia Militar conta com o apoio da saúde municipal, estão sendo intensificadas as fiscalizações desde Alvaraz até situação sanitária dos estabelecimentos. O cidadão de bem que queira frequentar um estabelecimento comercial, que queira sair, passear, que ele possa se sentir seguro, que ele não gere perturbação de sossego, que aquele estabelecimento não gere uma perturbação de sossego, que é uma ocorrência muito comum nas nossas noites, que o local, ou seja, os alimentos que ele venha a consumir ali sejam adequados, que ele tenha uma condição segura de saúde, porque são vistoriados pela vigilância sanitária, que ele não, somando-se a questão de perturbação de sossego, também a fiscalização do meio ambiente, que vai fiscalizar a emissão de sons e barulho, ruídos daquele estabelecimento ou daquela reunião de pessoas, e também o corpo de bombeiros, com toda a prevenção a incêndios e a concentração, capacidade de público, e logicamente, findando com a fiscalização do Alvará. O Alvará, que é o documento que reúne todos os demais, para que você tenha o Alvará, você tem que estar com todos os demais documentos em dia, e que ele determine exatamente quais são as atividades que aquele estabelecimento pode executar. Quanto ao horário permitido para som alto, comandante da primeira companhia de polícia militar de Pato Branco, conta que não há um horário definido. A pessoa que se sentir incomodada pode chamar a polícia a qualquer momento. Muitas pessoas acreditam que após as 22 horas é que a pessoa não pode perturbar, então às vezes você está tolerando um som alto, um vizinho ali com comportamento inadequado, mas a pessoa espera até as 22 horas para fazer a ligação ou entrar em contato com a polícia. Não há necessidade. A legislação não diz nada de horário, então o momento que o cidadão se sentir incomodado, que aquilo não basta, que ele já tenha tomado algumas medidas, que a melhor delas é a política da boa vizinhança, conversar com o seu vizinho e dizer ali que você está sendo perturbado, incomodado. Neste momento que a pandemia começa a perder força, os reflexos já são visíveis pela polícia militar. Alguns deles são relacionados à perturbação de sossego. Os chamados no 190 aumentaram consideravelmente, tanto em condomínios fechados, bairros, enfim, em diversos pontos da cidade. No entanto, existe algo muito específico para que tenha efetividade o chamado da polícia militar, para que problemas de perturbação de sossego possam ser resolvidos. O que as pessoas devem fazer quando se sentirem incomodadas, representarem e para fazer a representação deve ser dessa forma. O que muitas pessoas querem, e isso não surte muito efeito, quase nenhum efeito, vamos dizer assim, ligam para a polícia, pedem para que a polícia tome uma atitude, mas eles não querem representar, não querem sequer ser citados num boletim de ocorrência. E daí não tem como a polícia militar resolver. O capitão ressalta que é importante os momentos de comemorações, mas faz um alerta, cuidar os exageros. Enquanto a polícia militar torce e quer que as pessoas realmente passeiem, festejem, mas dentro de uma normalidade, porque tem outras pessoas querendo dormir, trabalhar.